Bancos públicos federais assinaram um acordo para compartilhar caixas eletrônicos e pontos de atendimento. A ideia cria uma rede de 22 mil pontos de atendimento nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Com o acordo assinado nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia vão operar de forma integrada pela primeira vez na história. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai viabilizar o compartilhamento de serviços e estruturas. A expectativa é que a ampliação da rede de atendimento seja concluída em dezembro. No primeiro momento a gente vai para a unificação do sistema dos caixas eletrônicos das agências, no segundo momento as lotéricas. Nós vamos ganhar em economia porque nós não precisamos criar estruturas, as estruturas já existem. Nós vamos melhorar o atendimento à população. Nós vamos também, a ideia desse protocolo é pensar em ações de sustentabilidade, ações de segurança, ações de segurança conjunta. No total, 9 mil pontos de atendimento desses bancos terão serviços integrados. Além disso, 13 mil lotéricas que prestam serviços para a Caixa Econômica também farão parte do acordo. A cooperação entre as instituições ainda vai permitir ampliar os canais de atendimento para os beneficiários do Bolsa Família. Os 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família que recebem na Caixa vão poder também receber ou retirar o seu recurso em qualquer um desses bancos. Obrigado.